Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nil Santana aqui do blog e canal Moda by Nil e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês podem fazer uma multiplicação de look com apenas uma peça de roupa, tipo um short, uma blusa você faz 3, 4, 5 looks com a única peça e não fica tipo que você vestiu a mesma roupa porque o look muda completamente esse vídeo eu tô fazendo com ajuda, né? Eu fiz, eu pude montar esses looks porque eu tô tendo ajuda de uma personal stylist que é a Lud Medeiros eu vou deixar aqui todos os contatos dela pra se vocês quiserem contratar agora ou mais adiante os serviços dela vou deixar todos os contatos do site, o Instagram que tá maravilhoso, seguem ela lá e ela me ajudou a montar esses looks de acordo com o meu tipo de corpo, minha tabela de cores e as roupas que eu tenho em casa já, né? Então vamos lá, vou começar a mostrar pra vocês os looks que o look principal que a gente fez a multiplicação de looks é um shortinho básico simples de viscose listradinho, ele é preto com listrinhas verticais brancas bem fininhas então com esse shortinho ela fez 4 looks pra mim totalmente diferentes esse looks tem um mix de estampas porque é o shortinho preto com listrinhas verticais brancas e a camisa que é uma camisa que eu fiz aqui no canal tem, vou deixar o link também da camisa, eu fiz pra um look pra ano novo essa camisa também é branca e de um lado dela na lateral e um bolsinho tem listrinhas também brancas e pretas, né? na vertical também então ela fez esse mix de estampas que ficou uma coisa diferente, né? porque as listras são diferentes e aí ela me disse pra colocar a camisa por dentro do short sempre eu vestia tudo por fora deixando meu corpo reto então tem que ser as roupas mais acinturadas mostrando o corpo acinturando, né? deixando o corpo mais bem formadinho então a camisa por dentro do shortzinho ela colocou um tênis preto que esse tênis tem uma solinha um pouquinho mais alta tipo uns 2, 3 dedos assim de altura que isso pra mim, que sou baixinha, é legal comprar tênis assim com um solado mais alto e ela fez esse look bem dia que é pra eu sair dia a dia pro mercado e buscar os meninos look bem dia, mas estiloso e aí ela colocou pra eu usar com a mochilinha que é essa mochilinha aí é preta que eu tenho ou pode ser dar um ponto de cor nesse look que ela diz que eu posso colocar uma bolsa usando transversalmente que voltou a usar bolsa assim transversalmente eu sempre estive nessa moda porque aqui na Argentina usa muito as mulheres usam muito assim essas bolsas assim na transversal então eu tenho uma bolsa vermelha que não tá aí mostrando mas poderia usar uma bolsa um ponto de cor no look pra não ficar tão preto e branco assim e o brinquinho é um brinquinho redondinho pequeno de pedrinhas pretas e nada mais o look seguinte é esse que é o mesmo short como sempre o short sempre vai estar em todos os looks a blusinha laranjinha que é essa blusinha de um tecido mais nobre não é de malha e também não é uma viscosa é tipo uma seda um tecido mais fino e com um pedacinho assim tem uma transparenciazinha não sei se vai dá pra vocês verem aí então essa blusinha por dentro do short também e essa camisa preta aí que vocês estão vendo sem manga que ela é bem compridinha eu tô usando como uma terceira peça como um colete uso ela toda aberta isso que vai dar o toque eu nunca pensei em usar essa blusa essa camisa dessa forma sempre eu acho que eu usei ela fechada ela é muito estilosinha mas assim a aberta ficou mais bonita ainda então ela disse pra usar assim tipo um colete aberta ela montou esse look com a sandalinha que eu tenho rasteirinha a sandalinha baixinha usar com a mochilinha também o brinquinho o mesmo brinquinho pretinho de brilhinho e uma correntezinha que tem um pingentezinho preto também delicadinha combinando e ela deixou como a peça estrela só a blusa laranjinha esse outro look é o mesmo shortinho listrado a blusa branca mais coladinha por dentro do short também e esse é um vestido que eu tenho preto que eu sempre usei ele como vestido mesmo tipo um tchamizier e ela pediu pra eu usar ele todo aberto como uma capa como um casaquinho por cima do shortinho com a blusa coladinha todo aberto ele seria a terceira peça essa manguinha desse vestido ela é assim tipo 3 quartos mas dá pra dobrar bastante tem aquele botãozinho na lateral da manga ela pediu pra eu deixar as mangas bem curtinhas porque isso alonga mais o braço mostra mais pele era melhor e ela disse que outra maneira também que eu posso usar é abotoar só aqui a nível da cintura deixar o decote mais aberto mostrando a blusa coladinha branca de dentro e deixar só abotoado até a cintura mostrando o short quando eu andasse assim mostrava o short esse look ela colocou pra eu usar ou com a anabela ou com a sandália alta com esse salto assim mais quadrado uma correntezinha mais compridinha e uns brincos esses aí que vocês estão e a bolsa uma bolsa pretinha com a alça de correntezinha mais básica um pouco mais fina esse look dá pra eu sair mais à noite já tá mais arrumadinho assim como o look anterior esse look também é a mesma proposta o shortzinho sempre o short montando todos os looks esse short listradinho com a blusa de malha isso é uma blusa de malha tem um detalhezinho de renda assim no decote por dentro a blusa por dentro do short a sandália alta ou anabela a mesma bolsa do look anterior com a alça de correntezinha um pouco mais delicadinha a bolsa os brinquinhos dourado e correntezinha dourado brinquinho bem delicado e corrente também e ela fez esse mix de estampas de listras que é o shortinho listrado com esse outro cardiganzinho listradinhos na horizontal e aí eu posso usar aberto posso amarrar ele um pouquinho assim na cintura e aí ela colocou as sandálias altas o anabela a mesma bolsa do look anterior e o brinquinho dourado pequeno o look que eu tô com tênis seria mais de dia pra todo andar que eu tenho que andar muito tenho que estar confortável mais estilosinha e os outros looks com a sandália alta eu posso usar de dia ou a noite que vai estar legal bem vestida confortável que é meu estilo mais esportivo mais tradicional vai estar confortável e bem arrumadinha estilosa então gente eu adorei os looks eu nunca pensei em usar essas combinações eu tenho essas roupas em casa faz anos e nunca pensei usar essa combinação ela consegue ela tem uma visão que ela consegue montar os looks que você nunca na sua vida ia imaginar eu nunca na minha vida toda ia pegar essas peças de roupas que eu tenho e montar desse jeito os looks eu sempre vestia da maneira mais errada mais simples possível primeiro as blusas sempre por fora então já não marcava a cintura não colocava esse tipo colete ou esse vestido esse timisier aberto como uma capa tipo umas dicas muito legais e ela combina tudo o brinquinho a bolsa a sandália tudo combinando eu não ligo muito eu vou pegando assim e usando igual uma árvore natal e tipo depois não fica muito legal e ela tem essa visão de ir combinando as coisas de ver como vai ficar melhor no seu corpo e também de ir colocando um pouquinho da tendência do que está usando agora esse mix de estampas de listras que ela já está usando a bolsa que está usando agora mais lateral assim né transversal então ela tem um olho ela estudou pra isso ela sabe disso é personal style então quem quiser conhecer vou deixar todos os contatos dela aqui gente espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo um beijo e até o próximo tchau